Meu prefeito é Valzires, obrigado pelo carinho raqueiro velho Ô mulher, você é linda Igual a você não tem É desafor que salta o cheiro O meu coração é só teu Já reconheci que é Eu abraço, me esquem Seu cheiro me abenem Ô mulher querida Lá, lê, lê, me conhecer O que eu sinto no você Minha mão do tempo é a paz Quando você me abraça Sorrindo diz em voz paz As coisas lágrimas que eu faço Lá no quarteiro do banheiro Tenta olhar seu corpo inteiro Tem que ter filme do demais Só faz a paixão crescer Tem mulher como você